TV Auto, oferecimento Fiat Toro, brutalmente lindo. Renault Dastia Oroch, a picape que chama trabalho. Chegou a nova linha Hilux 2018, desafio o seu melhor. Oferecimento Mercedes-Benz, the best or nothing. Bom dia. Buscando um alinhamento mundial com a prática adotada pelo Grupo PSA, foi implementada também no Brasil a unificação da gestão das marcas Peugeot, Citroën e DS. As estruturas comerciais de cada marca continuarão independentes. Além desta mudança, outras ocorrerão também no Comitê de Direção do Grupo PSA na América Latina. Desta forma, Ana Tereza Borsari, atualmente responsável pela marca Peugeot no Brasil, assumiu também o comando das marcas Citroën e DS no Brasil desde o dia 1º de fevereiro. Esta mudança contribuirá para agilizar a tomada de decisões. Paulo Sotti, atualmente responsável pelas marcas Citroën e DS no Brasil, assumirá a Direção de Programas e Desenvolvimento do Grupo PSA na América Latina em 1º de agosto. Lohan Simeonesco, atualmente responsável pela Direção de Programas e Desenvolvimento do Grupo PSA na América Latina, retornará à França a partir de 1º de agosto. Tanto Ana Tereza Borsari como Paulo Sotti reportarão em seus novos cargos a Patrícia Lucas, que assumiu as funções de presidente do Grupo PSA na América Latina em 1º de fevereiro de 2018, no lugar de Carlos Gomes, indicado para liderar as operações do Grupo na China e Sudeste da Ásia. No TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículo, ações da Hyundai vai escolher a frase para o ônibus do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Em dicas de serviço, Ford dá 7 dicas para o transporte seguro de carga. Em auto e teste, o lançamento do novo EcoSport Store. Em da pesada, executivos da Dynatrux e da Mercedes-Benz pegam estrada. Em duas rodas, a BMW K1600 Bagger. E importados, Mercedes-Benz Classe E chega ao Brasil com o E300 Cabriolet. Bom, agora se preparem, pois o TV Auto já está no ar. A ação da Hyundai vai escolher a frase para o ônibus do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Faltando pouco mais de 130 dias para o início da Copa do Mundo da FIFA, que acontece na Rússia entre 14 de junho e 15 de julho, a Hyundai lançou uma campanha nacional com o objetivo de incentivar os brasileiros a participar do concurso Be There with Hyundai. Esteja lá com a Hyundai, que vai escolher a frase para estampar o ônibus do Brasil no torneio. A iniciativa é promovida pela Hyundai para fãs de futebol do mundo todo desde o Mundial de 2006. Para a Copa deste ano, a participação foi aberta aos torcedores das 32 seleções classificadas em 4 de dezembro do ano passado e vai até 28 de fevereiro. Em 16 de abril, três finalistas para cada país serão anunciados. Uma votação aberta ao público pela internet vai escolher os ganhadores em 14 de maio. Agora você vai ver em dicas de serviço, sete dicas para o transporte seguro de cargas. Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing A Ford produz picapes há mais de 100 anos e foi uma das grandes responsáveis pela popularização mundial desses veículos que nasceram como ferramenta de trabalho e diversificaram seu leque com aplicações que vão desde o uso diário até viagens de lazer e aventura. Com base nessa experiência, criou um guia com sete orientações básicas que ajudam a transportar diferentes tipos de cargas com segurança, como os picapeiros profissionais. Confira! O objetivo é proteger tanto a carga como os demais usuários das vias e o próprio veículo, seguindo cuidados da distribuição, fixação e cobertura dos objetos na caçamba. As recomendações estão reunidas em três vídeos curtos, focados no transporte de itens domésticos, ferramentas e equipamentos para pescaria e nos tópicos abaixo. Vamos lá? Primeiro, o peso combinado do motorista, dos passageiros e da carga nunca deve exceder à capacidade de carga útil da picape, mesmo que haja espaços vazios. A sobrecarga pode dificultar o controle do veículo e prejudicar a estabilidade. Para saber a capacidade de carga exata de sua picape, consulte o manual do proprietário. Segundo, coloque as cargas mais pesadas na frente da caçamba, perto da cabine e na altura mais baixa possível. Isso ajuda a manter a dianteira mais pesada e melhora a estabilidade. Materiais de construção, como cimento e areia, por exemplo, facilitam a distribuição de peso, diferentemente de móveis e equipamentos que concentram a carga. Terceiro, os objetos transportados devem respeitar os limites de largura, altura e comprimento permitidos. A carga não pode ultrapassar a largura da caçamba nem a frente da carroceria. Em alguns casos, parte da carga pode ficar suspensa na traseira, desde que sinalizada para facilitar a visualização e alertar os demais motoristas. Quarto, móveis ou eletrodomésticos grandes devem ser transportados com uma boa amarração, de preferência com cintas específicas de fibra sintética. Quando houver mais de um objeto, eles devem ser amarrados entre si. O melhor meio de amarração a caçamba é o formato cruzado no topo, para evitar o movimento em todas as direções. Quinto, dê atenção especial às cargas pequenas, que não devem ficar soltas. Coloque os índices menores em caixas e proteja malas com redes de nylon ou poliéster, fixadas nos ganchos laterais. Além de resistentes, elas são leves e fáceis de guardar. Sexto, ao levar itens frágeis como papel de parede, tapetes ou painéis de madeira, que podem se molhar e sofrer danos durante a viagem, uma boa opção é protegê-los com plástico molha ou filmes plásticos. Sétimo, prototor de caçamba e capota marítima são acessórios nos quais vale a pena investir e facilitam o transporte de vários tipos de carga, desde que tenham as dimensões corretas para a sua caçamba e utilizem os pontos de ancoragem recomendados. Algumas capotas contam com elásticos ou cintas de fixação. Em caçambas com três pontos de afevelamento, deve-se usar sempre os da frente, próximos da cabine e pelo menos mais um do centro ou de trás. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que você vai ver em alto e teste o lançamento do novo EcoSport Storm. Segura aí que eu volto já já. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Fiat Toro Brutalmente Lindo Chegou a nova linha Hilux 2018 A Ford convidou o TV Auto para conhecer o EcoSport Storm, novo 4WD automático. Nos dias 6 e 7 de fevereiro, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, Duda Godinho, nosso editor, foi representando o TV Auto para conhecer o EcoSport Storm, o novo 4WD automático. Batéria de Duda sobre o EcoSport Storm, você vai ver agora. O novo EcoSport Storm chega com todos os itens de conforto, conectividade e segurança do Titânio. Sua principal diferença é o sistema de tração 4x4 integral e algumas mudanças no design para torná-lo mais robusto e exclusivo. O novo modelo se destaca logo de cara pelo visual, no qual a nova grade frontal apresenta em destaque uma barra horizontal com o nome Storm em relevo, com acabamento escuro. O estilo da parte dianteira é complementado pelos faróis com máscara negra e pelo para-choque com acabamento diferenciado. Para finalizar as mudanças, temos as rodas de liga leve de 17 polegadas com desenho exclusivo, pacote de adesivos e capa de estepe personalizada. São outros itens estéticos da nova versão do EcoSport. O EcoSorm 4x4 chega com motor Direct Flex 2.0 de 176 cv, o mesmo do EcoSport Titânio, e chega também com os mesmos opcionais e vai ser comercializado pelo preço de R$ 99.990. E o mesmo câmbio automático de seis marchas e a mesma habilidade de cumprir de 0 a 100 km por hora em 10,7 segundos, quando abastecido com álcool. Acho que a principal mudança do EcoSport Storm em relação às outras versões é a tração nas quatro rodas. Então o EcoSport Storm traz a tração 4WD e junto com ela a gente traz uma mudança no design. Então tem uma série de mudanças, tanto na frente como na traseira, para trazer para o 4WD realmente um design diferenciado em relação à versão 4x2. Então vocês vão perceber uma grade diferenciada com o nome Storm, apliques nos para-choques frontal e dianteiro. A gente tem também apliques nos para-lamas, que trazem bastante robustez para o carro, bem em linha com o posicionamento, e uma capa rígida do estepe. E além da mudança externa, a gente tem no interior também um interior exclusivo, então a gente tem o interior do EcoSport Storm é preto, com apliques em bronze, então é um interior extremamente sofisticado e bem em linha com a versão também, então ele é mais escuro, então para quem vai pegar terra para limpar depois o carro é muito mais fácil, então a gente pensou nisso justamente pensando no uso. E ele traz praticamente todos os equipamentos da versão Titanium e a transmissão automática, que é tudo que o consumidor procura nesse nível de preço. A versão 4x4 Storm mantém pneu de asfalto. Essa escolha fez o off-road perder um pouco do estilo malvadão presente nos veículos feitos para lama. Os pneus de uso misto, feito para rodar tanto na terra quanto no asfalto, seriam a escolha ideal para a maioria dos SUVs 4x4, mas têm menos aderência, geram mais ruído, gastam mais rápido e aumentam o custo final do veículo. Isso ajuda a explicar por que a Ford optou por manter o mesmo Michelin Primace 205-50R17 no EcoSport Storm. A partir da primeira semana de março, os consumidores já podem ir para os distribuidores, tanto para ver o carro como para fazer test drive. E o preço dele é um preço único, a gente não vai ter opcionais, todos os equipamentos são de série. Ele chega ao mercado por R$ 99,990, o que é um preço extremamente competitivo para um veículo 4WD. Hoje, dentro do segmento de compactos, a gente tem um competidor abaixo dele, na faixa de R$ 90 mil, que não oferece os equipamentos que ele oferece, não oferece transmissão automática. E um competidor que está acima dele, que oferece uma tração nas quatro rodas, um motor a diesel, mas não oferece todos os equipamentos que a gente traz na versão Storm por um preço extremamente elevado, já se aproximando dos SUVs médios, mais ou menos a R$ 110 mil, R$ 120 mil. Então, o EcoSport Storm se posiciona entre esses dois competidores, com um nível bastante elevado de equipamentos e um design diferenciado. Bom, está na hora do comercial. Segura aí com um minuto. Ainda apesar da executiva, os da Daimler Trucks e da Mercedes-Benz pegam a estrada. Em duas rodas, a BMW K1600 Bagger. Segura aí, eu volto já já. Ainda apesar do comercial. Fiat Toro Brutalmente Lindo Dá em mais, mais se cabe. Cabe de mais, coloca um outro aqui. Cabe muito aí. Bora, vamos! Pode vir. Vem! Veio mais, mais! Mais um pouco. Eu estou de férias, pô. Renault Duster Oroch, a picape que chama trabalho. Fiat Toro Brutalmente Lindo Ainda apesar dos executivos da Daimler Trucks e da Mercedes-Benz pegaram a estrada, em duas rodas, a BMW K1600 Bajer. Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing Os executivos da Daimler Trucks e da Mercedes-Benz pegam a estrada para ouvir os clientes. Reafirmando o compromisso, as estradas falam, a Mercedes-Benz ouve, um grupo de executivos da Daimler Trucks e da Mercedes-Benz do Brasil, composto por Stefan Buchner, chefe mundial da Mercedes-Benz Trucks, professor Uwe Bach, chefe mundial de desenvolvimento da Mercedes-Benz Trucks, Dr. Frank Heinz, chefe mundial de agregados, Philip Schimmer, presidente e CEO da América Latina, e Roberto Leossini, vice-presidente de vendas, marketing e peças de serviços, caminhões e ônibus, realizaram visita a clientes no interior de Minas Gerais. Como resultado, conheceram a realidade do transporte na mineração, junto a CBMM, em Araxá, e na atividade canavieira da usina Sant'Ângelo, em Uberaba. Um comboio de caminhões mecânicos, Actros e Axor, com 74 toneladas, percorreu cerca de 450 quilômetros entre as duas cidades, com os executivos dirigindo os veículos em todo o percurso. A participação de membros do board da Daimler Trucks tornou essa visita aos clientes ainda mais especial. Eles puderam conhecer em logo operações de transporte de setores que vêm puxando a retomada do crescimento da economia brasileira, o que deverá acontecer e aquecer as vendas de caminhões em 2018, diz Philip Schemmer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO da América Latina. As estradas falam e a Mercedes-Benz Over tem sido o lema que a gente adotou faz algum tempo para fazer o quê? Para ir ao cliente, saber as suas necessidades e depois oferecer soluções adequadas para a sua tarefa de transporte. Isso tem mostrado muito bons resultados. Os clientes têm realmente adotado a Mercedes-Benz como a marca preferida, como a gente vem recebendo prêmios em várias votações pelos clientes. E todas as indicações de melhor caminhão, de melhor produto, a Mercedes-Benz sempre está em cima. Por quê? Porque o cliente entende que as melhorias que nós estamos trazendo têm a ver com a sua realidade. Então, nesse sentido, sim, a Mercedes-Benz tem feito a diferença junto aos clientes. Isso é bom para o cliente porque quando ele compartilha com a gente como ele faz a operação dele, primeiro que a gente entende mais o negócio dele. Então, quando a gente vai projetar, vai fabricar, vai pensar em alguma coisa, a gente vai pensar em alguma coisa que atenda aquela necessidade, aquela característica dele. E também é bom para a Mercedes-Benz, quando ele abre a casa dele, para a gente poder mostrar para todo mundo, independente de que nível na organização, o que o cliente pensa, como ele quer ser tratado e que tipo de solução ele precisa. Com essa agora, a inédita BMW K 1600 Bagger. A BMW K 1600 Bagger já está à venda nas concessionárias autorizadas da marca no país, com preço sugerido de R$ 134.900. De visual elegante desenho de contornos futuristas, esta cruz ostenta aparência robusta e pilotagem dócil. A Bagger conta com um motor de seis cilindros em linha de 1.649 centímetros cúbicos de cilindrada, quatro tempos, 24 válvulas com duplo comando e capaz de entregar 160 cavalos de potência a 7.760 rotações por minuto e 175 Nm de torque a partir de 5.250 rotações por minuto. O conjunto motriz agrega ainda câmbio de seis marchas e transmissão por eixo cardão. A lista de equipamentos de série também é ampla e engoba freios assistidos por ABS Pro, controle de tração dinâmico, ajuste eletrônico de suspensão, manoplas e bancos aquecidos, farol xenon, lanterna e luzes e indicadores de direção em LED, controles eletrônicos de velocidade, computador de bordo, modo de pilotagem para brisa com ajuste elétrico, farol direcional, assistente de partida em ladeira, controle de pressão dos pneus, partida sem chave, assistente de troca de marcha Pro, luzes adicionais em LED, interface blu, sistema de alarme antifurto, sistema de áudio com preparação para GPS e marcha ré. Está na hora do comercial, segura em um minuto, pois no último bloco é importado. A Mercedes-Benz Classe E chega ao Brasil com o E300 Cabriolet. Segura aí, eu volto já já. Mercedes-Benz Classe E chega ao Brasil com o E300 Cabriolet. A Mercedes-Benz lançou no Brasil o novo E300 Cabriolet, já disponível nos concessionários de todo o país. O conversível de quatro lugares combina um design puro e atraente com conforto e tecnologia de ponta. O Cabriolet é o quinto e mais novo membro da linha Classe E, que foi totalmente renovado no espaço de um ano. Com o teto flexível fechado, apresenta uma silhueta semelhante à do E300 Coupé e tem as mesmas proporções expressivas. O E300 Cabriolet é equipado com motor turbo de quatro cilindros, com dois litros e 245 cavalos, com torque máximo de 370 Nm disponível a 1.300 a 4.000 rotações por minuto. É equipado de série com a transmissão automática 9G-Tronic de nove velocidades, que permite trocas rápidas e menores rotações do motor. Isso resulta em benefício da eficiência e diminuição do nível de ruído. Além disso, o sistema Dynamic Select permite que os motoristas influenciem diversas regulagens, como a resposta do acelerador, função Eco Start Stop e rotação das trocas de marchas da transmissão automática. O sistema de suspensão Agility Control 15 mm, mais baixa que a do Classe E, que é sedan, e pneus com 19 polegadas de série enfatizam o caráter esportivo do E300 Cabriolet e garantem uma experiência de direção esportiva e confortável. A direnteira com a grade diamante, a estrela localizada no centro, faróis multi-beam LED de alta resolução com 84 LEDs de alta performance, controlados individualmente, iluminam um caminho automaticamente com uma distribuição de luz excepcionalmente brilhante, sem ofuscar outros usuários da via. O conjunto posterior ganhou grande lanterna com a tecnologia Stardust. Capô saliente, com protuberanças e janelas laterais totalmente retratantes, ressaltam o Cabriolet. O teto de tecido altamente tensionado com janela flui no sentido da traseira. Em caso de acidente, a segurança estrutural da carroceria e o amplo conjunto de sistema de retenção proporcionam alta proteção. Eles incluem tensores de cinto e limitadores de força em todos os bancos dianteiros e traseiros. O sistema de proteção contra a capotagem foi desenvolvido especialmente para o E300 Cabriolet, que consiste em duas cápsulas alojadas atrás dos bancos traseiros de forma não visível. Se uma capotagem for eminente, essas cápsulas são deflagradas e se estendem para criar um espaço de sobrevivência juntamente com as colunas A. O TV Auto de hoje fica por aqui. Na próxima semana você vai ver em televeículos as notícias do setor. Em dicas de serviço, cuidados em frente à escola e no transporte escolar. Em auto e teste, Honda City 2018 traz novo design. Em da pesada, chegou a nova Fiat Ducato. Em duas rodas, Super Scout, um motor turbo. E em portados, o novo Audi TT RS desembarca no Brasil. Então, para falar com o TV Auto é muito fácil. O nosso e-mail é tvautobahia.gmail.com Também se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu, então você entra no nosso site, que é www.tvautoweb.com.br Não se esqueça de seguir a gente no YouTube. É youtube.com.br tvautobahia. No Facebook, é facebook.com.br programa tvautobahia.com.br Estou te esperando aqui, na TV Band Bahia e Sergipe. Estou te esperando, hein? TV Auto. Oferecimento Fiat Toro. Brutalmente lindo. Renault Duster Oroch. A picape que chama trabalho. Chegou a nova linha Hilux 2018. Desafio o seu melhor. Oferecimento Mercedes-Benz. The best or nothing. E aí E aí